Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Já era terça-feira dia 10 né, que agora já, a hora que eu vou postar esse vídeo, já vai ser quarta-feira dia 11, sabe por quê? Porque agora já é 24 minutos para meia-noite, olha a sujeira do meu parabrisa. E eu tô chegando aqui no posto sim né, aqui no pirangão aqui do Nova Santa Rita, a Reiter Log aqui na minha esquerda tá? A parte da Reiter Log pra vocês entenderem, é que eu tô aqui. E eu tô chegando aqui pra fazer o abastecimento do pink né, e regular, regular os freotes, engraxar minha carretinha né galera, vamos já enfiar numa rampa ali ó, já vamos se organizar né, que a carreta já tá cheando né, então vamos ver se a falta de graxa vamos resolver agora. Música Música Alcança aí o Ayla e o S10 Música 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 Completa o ar lá Daí eu puxo e bacia e desce Completa o ar lá que daí eu puxo pra bacia e desce Gente, deixa eu... Ah, eu recebi um bilhetinho hoje De uma... Tá tudo aqui? Cuida da mangueira nos meus tanques, tá? Por favor Gente, a Isadora Ali de lajeado, né? Rui do Meio Deixou um bilhete no meu caminhão hoje, eu tava lá Só que o caminhão tava no posto Eu tava lá na Paula, lá na minha amiga, né? Aí eu não... Então, quem passou por lá hoje Lá no posto Eu não estava lá, né? Tava na Paulinha, tá bom, gente? Passei a tarde lá, tomei banho Fiquei com ela Acabei saindo às 22 horas de lá Mas um beijo Isadora tem 6 anos Então com certeza foi o papai e a mamãe que escreveram o bilhetinho, né? Amor da minha vida Gente, ó É muito carinho, cara Vocês não tem noção, gente, ó Ó Aqui também, ó Os bilhetinhos que estavam lá em Caseiros, né? É... É... Éverton Ferreira Ou o meu nome do meu irmão O meu nome também é Everton Ferreira O bilhetinho que tava lá em Caseiros, né? Eu guardo tudo com carinho, sabe, gente? Cada demonstração de carinho assim que vocês fazem comigo Eu guardo É muito gratificante, sabe? Muito gratificante E aqui a Sueli B3, eu tenho que chamar a Sueli Sueli tirou até a foto no Pink lá em Caseiros Seu caminhão tava lá no domingo Mas eu não estava E também, gente, ó Essa cartinha aqui, ó Querido Pense num amigo meu que foi lá em casa Não tinha ninguém em casa Ele jogou pra dentro do portão Dois fardos Um de salgadinho Um de pipoquinha Aqueles que ele assiste Sabe que eu amo pipoquinhas Então eu comi muita pipoquinha, né? Ó É... Eu te acompanho No grupo e descobri tua casa Eu passo a cada 15 dias em uma água vermelha Eu vi teu vídeo comendo pipoca Eu entrego Daí eu deixei um pacote pra você provar Como não tinha ninguém em cima Deixei igual Sou de Brusque, Santa Catarina Olha, gente Eu acho que é Évio Elze Eu não consegui entender direito o nome Mas eu deixo meu agradecimento De coração mesmo Pelo carinho A gente com certeza usou bastante Só vai dar um minutinho Eu vou chamar meu colega Ela pode ajudar a segurar a mangueira Aqui Senão ele vai ficar em cima, tá? É, Deus do livro Eu preciso engraxar a carreta Ah, engraxar essa hora Ai, meu Deus Eu mais abasteci aqui por causa da graxa Na própria não tem Por que não? Não tem mais engraxador aqui Hã? Não tem mais gente que engraxadora Mas tu não consegue engraxar ruim? É tudo desligado Hã? É tudo desligado Mas não é 24 horas o posto? É 24, mas a graxeira não tem 10 horas Só a tela dessa Meu Deus do céu Pensa na emergência Que tá essa graxa aí, cara Hã? Emergência Vai ficar aí tá noite? Ou vai ficar lá assim? Nossa, eu vou sair 4 horas da manhã Eu vou descarregar em... Eu vou descarregar em Porto Alegre Hã? Só fica em graxa Eu vou ficar aqui também Não tem ninguém que possa engraxar? Hoje não Não? Agora não Puta que pariu Ai, gente O que eu precisava Eles não estão fazendo Mas é uma merda mesmo, cara É uma bosta mesmo Já vou Só um pouquinho Só um pouquinho É... E eu vou descer agora Vou ali dar uma olhada, né? Fazer um checklist E eu vou ficar por aqui Porque agora é praticamente meia-noite E daqui a pouco Eu saio Pra ir lá onde eu vou Lá no WMS De Porto Alegre Então, pessoal Não deu pra fazer o engraxa Na carretinha, né? Amanhã Amanhã Se Deus quiser Depois que descarregar Se o senhor Wagner Do WV Transportes Me arrumar a mesma carga Que ele... Ó, Wagner Olha o que eu tenho pra você aqui, Wagner Se você não me dar a minha carga Amanhã, Wagner Olha o que falou Sheila Faz esse push pra mim aí Esse pushzinho, né? O push que a gente fala É push, né? Que é o estado de rasga lona, né? Que é... Que perde tempo E o fretezinho lá embaixo, né? Claro É pertinho Gasta pouco Mas e o tempo? A gente tem o tempo, né? Tempo tá correndo Tempo é dinheiro Que daí eu vou negociar Uma carga pra você Ó, galera Não deu tempo ainda, ó Ali aqui, ó Minha sinaleira, né? Tem que ajeitar Essa aqui já era Mas eu vou colocar Aquela Sete mil É? Sete mil Vou mostrar uma vez aí pra vocês O modelo que eu vou colocar ali agora E vou montar aqui no vídeo, tá? Vou montar aqui no vídeo O modelo que eu vou pôr Ali eu já vou mudar Já vou mudar Fica a traseira nova Bonitão E é isso aí, galera Eu vou fazer o pernoite por aqui mesmo E de algo mais Eu vou sair na madrugada Fazer a entrega Daqui a pouco Vamos trocar o uniforme, né? Botar a calça Botar o sapato Então, o cliente exija aí Tá bom, amores? Um bom descanso Beijo no coração O like é muito importante aí Tá bom? Tamo junto Tchau 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 Tchau